Carlos Nauter, quarto zagueiro, Corinthians, Flamengo, Seleção e tantos outros. Ô Luiz Carlos, você ficou no Corinthians até quando? Bem, eu joguei de 67 com o profissional, né? Até 74. Certo. Você lembra nessa sua época de Corinthians um jogo marcante pra você aí? Ah, tivemos vários jogos marcantes, mas o que marcou mais foi a quebra do Tabu, né? Contra o Santos, 2x0, Flávio e Paulo Borges. Isso, 6 de março de 68. Porque foi a minha primeira partida contra o Santos. Eu nunca tinha jogado, eu tinha subido o Juvenil, mas eu não tinha jogado contra o Santos ainda. Então, o primeiro jogo já teve um Tabu, quer dizer, pra mim não teve Tabu, né? E aquela fâmula que você tinha aí de marcar bem o Pelé, como que era marcar o Pelé ou tentar marcar? Como que era, Luiz Carlos? Na verdade, eu entrava pra jogar contra o Pelé como se fosse marcar um outro jogador. Eu jogava tranquilo, quer dizer, talvez os outros jogadores que marcaram o Pelé ficavam preocupados, porque ele assustava os pistes que ele dava, ele ia pra cima, quer dizer, ele intimidava o zagueiro. E eu talvez, nunca me impressionei por isso e tal, eu fiz boas partidas contra ele. E esse reconhecimento até hoje, pessoal, enquanto o público fala sobre o Pelé e eu e tal, que o Pelé, em duas ou três entrevistas, ele se tornou como o melhor jogador que marcou ele. Ele tinha dificuldade pra jogar contra ele. Então ficou, né? Não fui eu que falei, o que falou foi ele. Então a coisa pegou, né? E é mais valorosa, né, Luiz Carlos? É até melhor, porque Pelé falando isso aí, né? É. Estamos aqui com Luiz Carlos Gauter, meu caro Igor, vamos ao apoio cultural. Obrigado. Obrigado. Obrigado.